Jornal Processo mostra pra você tudo o que acontece na cidade. Nós estamos de novo aqui em Beraldo Perfumaria pelo sexto ano seguido. A Semana da Consciência Negra é comemorada com a Caravana da Beleza Negra, fazendo aqui trabalhos gratuitos de cabelo, corte de cabelo, corte de unha, manicure, pedicure completo, também maquiagem, também design de sobrancelha, enfim. Um trabalho completo que a comunidade negra já está acostumada com a Caravana da Beleza Negra, também aqui em Beraldo Perfumaria na Semana da Consciência Negra. Eu vou conversar com o Edson Beraldo, que vai contar um pouco mais dessa parceria pra gente. E aqui agora com o Beraldo. Beraldo, sexto ano, quer dizer, é um incentivo muito grande, né? Você participando pela sexta vez da Semana da Consciência Negra. Sem dúvida nenhuma é aquele passo que nós conversávamos no ano passado, aquele passo rumo a extinguir, se não de uma vez, mas pelo menos extinguir bastante, a diferença que existe entre brancos e negros ainda nesse nosso país de um racismo velado, né? Sem dúvida, Fábio, é cumprimentar através de você, todo o seu público, né? E dizer que pra nós é uma alegria muito grande poder participar, né? De uma maneira pequena, né? É uma loja, estamos fazendo alguma coisa. A gente confia muito no trabalho, né? Do Cucão, como membro do Conselho da Comunidade Negra do Estado de São Paulo. E assim, eu aqui não digo pra ele e digo pra todo mundo. Enquanto ele, como o verdadeiro representante, né? Um dos fortes representantes da comunidade negra de Matão e região, enquanto ele entender que esse trabalho é legal, enquanto nós também entendermos que estamos contribuindo de alguma forma, a gente pretende continuar. A gente tem visto que tem dado certo, as pessoas têm apoiado. E a gente vê o que se faz aqui, em termos de levantar mesmo a autoestima do negro. E a gente percebe que a cada ano que passa, as pessoas vão se soltando mais, vão aceitando mais. E isso prova realmente que está dando resultado. E o resultado aqui, ninguém visa somente o marketing, somente Beraldo Perfumaria se mostrar. Na verdade, assim, mesmo que não tivesse mídia, a gente percebe no sentimento das pessoas. A gente percebe conversando com as pessoas, no olhar das pessoas. Eu costumo comentar com o Cucão, que eu sempre saio daqui, na loja, durante o dia, pra tomar um cafezinho, e eu cruzo com pessoas. E eu percebo que os negros, as famílias negras, já me olham de forma diferente. E eu sinto isso. Ou seja, eu sempre procurei me dar bem com todos eles. Mas depois da ação, ao longo desses anos, eu percebo que eles já sorriam pra mim, a pessoa. Mas depois dessa ação, eu percebo que o sorriso é diferente. Então, assim, de quem está concordando com a ação, está gostando. E no resumo é isso. Enquanto o Cucão, que são os verdadeiros representantes da comunidade negra de Matão, achar que é bom e nós concordarmos, a gente vai continuar fazendo. Falando agora um pouquinho de produto. Beraldo, você é experiente, uma barbaridade. Sua loja é fantástica, é fenomenal. Você percebe que a indústria de cosméticos, de uma maneira geral, tem investido mais na pele negra, no cabelo negro, em produtos para essa comunidade tão grande no nosso país? Sem dúvida, foi bom, oportuníssimo você tocar nesse assunto. Claro que sim. A gente não tem um número exato, mas pelos produtos que nós temos dentro da loja, pelos contatos que a gente tem com a indústria, mais de 50% dos produtos que nós temos aqui dentro são voltados para pele negra ou parda. Então, assim, há uma preocupação muito grande. Tanto é que se você pegar das marcas aí, a Mende, eu não vou citar que são muitas, né? Você pega aí em Beleze, você vê as fotos, inclusive, que estão nos produtos, são de negros, porque eles estão caindo, já caíram faz tempo numa realidade, né? Que no Brasil, a maioria da população é negra. Então, há sim essa preocupação. A gente vê nas revistas, as fotos, né? Geralmente, muitas negras bonitas, né? Que elas são, mostrando o lado da beleza. Então, eu sinto, sim, isso no meio. Tudo que é ligado ao nosso ramo, tanto a parte de higiene bucal e higiene pessoal, como principalmente na área do cosmético e perfumaria, sim, as indústrias vêm investindo bastante nessa área, porque aí está um grande nicho de mercado. Essa é a grande realidade. Eles veem a coisa em termos comerciais, lógico. E, mas, obviamente, que com isso também acaba ajudando nessa questão de quebrar esse paradigma, né? Essas barreiras todas. Eu fiz a pergunta porque até pouco tempo atrás, cerca de 10 anos, não se encontrava produtos, por exemplo, para tintura do cabelo negro que tivesse tanta ação quanto tem hoje, né? É verdade. A cada dia que passa, né? Isso vem também na questão da maquiagem, né? Na parte dos hidratantes, porque eles têm realmente uma pele, os negros têm uma pigmentação diferente e tal. Eu não sou especialista, sou um comerciante, mas eu ouço dizer, e os técnicos, né? Das indústrias que vêm passar treinamentos para nós, então a gente percebe que há todo esse cuidado, sim, para a pele negra, já que hoje eles, negros e pardos, sim, são a maioria em termos de consumidores. E para toda indústria que tem juízo, tem que, logicamente, fazer o melhor possível para os negros. Excelente. Geraldo, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. E convida o pessoal, porque nós vamos até que dia aqui? Ah, sim. Nós vamos até na sexta-feira, hoje é quarta, né? Até na sexta-feira, às 17 horas, quem quiser aparecer, os negros, até os brancos também estamos fazendo, que é para a gente justamente não criar o preconceito inverso. Nós não estamos fazendo isso, né? Fazendo uma ação para os negros, excluindo os brancos. De forma nenhuma. É evidente que a gente procura atender mais os negros, porque a festa é mais voltada para eles. Mas quem quiser vir fazer aqui, cortar o cabelo, fazer as unhas, desmaltação, fazer trancinha, hidratação capilar, design, sabe aquele design com a navalinha? Design de sobrancelha. Venham que as portas estão abertas. Se não quiser esperar muito, o recado que eu passo para todo mundo, liguem e agendem. O telefone? É, o telefone. Qual? É, 3384-6104, 3382-4922, e 3384-5344. Aqui embaixo. Vamos colocar a gente aqui embaixo. Isso, aqui embaixo, é o 3382-4922. Liguem, porque às vezes você chega e tem muita gente na frente. Então, se você agendando o seu horário, você vem, já é atendido rapidamente, porque são cinco profissionais que estão trabalhando. Você sabe, se vem 20 pessoas, alguém tem que esperar um pouquinho. Então, se você agendar, vai ser atendido com maior rapidez, sem estresse. Venham, até na sexta-feira. Até na sexta-feira. Obrigado, Tom Beraldo. Está vendo só? É bacana, vale a pena, os profissionais são extraordinários, a gente conhece, a gente já mostrou para você aqui. Entra no YouTube, você vai ver no nosso canal, lá tem um monte da caravana da beleza negra, você vai ver o trabalho desse pessoal, que é muito bacana. Fábio Pereira, para o Boletim Informativo do Jornal Processo.